A Prefeitura está fazendo, melhorando o Carnaúba pra gente Dona Cícera agora tem motivos de sobra para sorrir Ela é moradora da rua São José, em Carnaúba dos Dantas Onde antes a falta de infraestrutura tornava o lugar difícil de se morar Era muita lama, muita sujeira Aqui o esgoto corria a céu aberto E a lama dificultava a vida dos moradores Tinha dias em que seu Antônio não conseguia nem armar a sua fiel rede em frente de casa Era rato, pôde, era toda a qualidade de pôde Quando chovia, a situação piorava Aquelas lamas pedia a marinha, dava até dor de cabeça A Prefeitura entrou em ação, fez a drenagem do lugar Modernizou a rede de esgotos e deu a rua uma nova pavimentação Agora a vida aqui está diferente Dona Cícera já pode conversar tranquila com as amigas na frente de casa Agora está limpo, está uma maravilha de bom Seu Antônio arma a rede despreocupado Agora está uma beleza Agora a rua aqui está ótima No total, a Prefeitura de Carnauba dos Dantas pavimentou em 7 anos Cerca de 30 ruas em todos os bairros da cidade povoados Oferecendo aos carnaubenses mais qualidade de vida Prefeitura de Carnauba dos Dantas, o governo é do povo É a cidade crescendo e o povo dizendo É a nossa vez, o governo é do povo